Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Washington do canal Pomado Washington. Hoje pessoal estou aqui para mostrar para vocês essas duas espécies de bananas que eu adquirei. Essa aqui pessoal é a banana roxa, uma banana muito bonita. Ela é toda roxa. E essa aqui pessoal é a banana conhecida como Paulistinha. Essas duas eu não tinha, ganhei essas mudas recentemente, plantei elas aqui. Na verdade são quatro mudas, essas duas maiores aqui e tem essas duas menores aqui. Essa aqui também é da banana roxa e essa outra aqui é da Paulistinha. É isso aí pessoal, essas são as duas novas espécies de bananas que eu tenho aqui. Então, um abraço pessoal e até o próximo vídeo. Até mais, tchau.